Fala rapaziada, como prometido, tamo aqui de novo no Clube de Campo Sorocaba. Aproveitar de novo pra agradecer o Clube de Campo, nosso parceiro nas gravações aí. Alicate! Monstro, cada vez melhor. Semana passada só não pegou a que não deu. É. Não ia falar, essa você falhou e tal. Foi bem, foi bem. Eu acho aquela do cabeça aqui, dava pra você pegar. Não, não. Bateu bem demais. Cabeça 4x3 pra você. Só que o cabeça ali fora da gravação já ficou treinando o alicate. Ficou enganando o alicate. Tipo assim, ó, eu bato assim. Aí agora o alicate vai achar que tá bem e não vai tá. Cabeça alternados, 1x1, 6 pênaltis cada um e 4x3 pra você. Tá bom. Certo? Bora alicate. Bora. Vai bater, Paulo? Eu já. Já? Conta pra mim. Eu não vou falar pra ele, eu juro. Você vai falar? Não vou. Vai pra cavar. O que você acha? Você vai falar pra ele? Não. Você jura? Claro que não, juro. Jura? Jura. Pros seus filhos? Pelo meus filhos. Posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Já pensei isso em algum momento também. Filha da mãe, velho. Você fala uma coisa pra mim e faz outra. Eu troquei, velho. Você é que me ensinou que não pode trocar, cara. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Money line. Watch out for those who surround. You need no funny kind. E eu tava nela, hein. Que pecado, cara. Não adianta, velho, pensar nas coisas, cara. Nossa. Meu Deus do céu. Que exemplo que você tá dando, viu, gente? Vamos cavar. Mas não foi porque eu tô ganhando, tô perdendo. Bata sim. Tá perdendo na decisão, capa. É, pô. Só falta ele abrir três agora. Ai, tô morto. Você quer que eu bato igual quem? É assim, igual você. Caramba, ele vai abrir três, velho. Não vai achar o meu também. Pegou de novo. Você tá na cabeça dele, pô. Você tá na cabeça dele. Você tá na cabeça dele. E ele chega, mano. Ele chegou. Ele chega, velho. Ele chegou e chegou bem. Ai, ai, ai. 7x4. Sabe o que eu ia fazer? Ser bom e bater a dor no pênalti? Claro. Fácil. Eu preciso, pelo menos, diminuir ondas. Se ele acerta o canto, ele ia pegar. É. Porque a minha bola não subiu. É. Então vou acelerar agora. Vamos dar uma batida. Pra você pegar, vamos dar uma batida. Tá bom? Então vai. Eu falei com a minha sabia. Eu falei, pô. Eu falei. Boa. E agora? Será que eu troco? Será que eu bato lá de novo? Será que eu cavo? O que você acha? Agora nem eu sei o que eu vou fazer. 7x5, hein? Aô! Isso! 7x6. Eu tenho só mais um chute, você tem mais dois. E é como você falou, se eu errar os dois, eu fizesse a empatada. E o alicate agora tá na sua. Ele tá na minha. A última eu bati quase de novo isso. Quero ver então. Pegou. Alicate, pega esse aí. Aí você vai deitar nele. De seis você pegou três. É isso, né? É, mas ele não vai pegar. Vai no aberto de novo. Só tá indo no aberto. A bola tá entrando ali. É lá mesmo agora. Cruzado. Cruzado, aberto, cruzado. Aí. Boa. Oito a sete. Oito a sete. Oito a sete. Oito a sete. O que é isso, cara? O, oi, isso aí é cartão amarelo. Oito a sete. Oito a sete. Oito a sete, cara. Não, eu fiz agora. Se você fizer, você vai abrir dois. Cara, mas não vale fazer o que você fez. Nada. Não fiz nada. É cartão amarelo isso daí pro cara. Não fiz nada. Alicate, um gol pra última rodada tá bom. Não toca na bola, mano. Eu confio em você. Não toca na bola. Não toca na bola. Eu confio em você, hein, Alicate. Ele vai bater daquele jeito lá. Ai, ai, ai. Nossa, seu alicate pegar essa. Ai, pegou. Eita. Caiu na pressão? O Falcão também. Olha o que ele fez ali na barreira. Quando chuta por cima, tem... Olha o que você fez ali, cara. O outro chutador tem um chute a mais. Eu não. Você chutou também por cima lá no campo. Mas foi no outro. E agora? Ganhei aqui também. Nós empatamos. Como empatou? Você ficar com um na frente. É. Nós empatamos aqui. Seguinte... Tem que ter mais um pra cada um aqui. Tem que ter mais um pra cada um. Por quê? Pra sair um ganhador daqui desse aqui. Você acha? Eu acho. Eu concordo. Então vai. Eu concordo. Tem que sair um ganhador daqui. A gente faz o geralzão, mas de hoje empatou. É, hoje empatou. É a chance de eu buscar... É a chance de eu empassar com você. 1 e 1 então. 1 e 1 agora. O outro fez, já era. Ele vai cavar, ele vai cavar. Certo, alicate. Certo, vamo. Tipo super copo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. 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 Money line. I'ma run it every time. Give me mine. Going up, need no decline. Money line. I'ma run it every time. Give me mine. Ah! Filha da mãe. Não, não. Filha da mãe é... Filha da mãe é bom pra... Fua! Filha da mãe! Seguinte. Rodrigo abriu dois. Em princípio ele ganha os dois desafios, mas não é conta por desafio, é conta final. Porque semana que vem nós temos um rebatedor. É, esse você falou que você tá... Você gosta desse? Não, eu gosto, não quer dizer que eu vou ganhar, mas eu gosto desse. Mas o homem aqui tá inspirado. Eu tenho que aprender como eu vou bater nesse aí. Posso treinar uma vez? Claro que você pode treinar. Tem que treinar. Vai ser goleiro dessa vez, tá? Tem que treinar. É, precisa me pegar. Vai ser goleiro dessa vez. Alicate, muito bem. Você juntou seu dia bom com o meu dia médio ruim. Perfeito. E aqui essa batida dele ali quando ele acerta o canto não tem jeito. Não dá. E você tem que esperar. É. E ele espera. Só que ele faz isso no gol de 3 metros. Imagina no gol de 7. Com a bola mais rápida. Não tem jeito. Então é o seguinte. 9 a 7, Rodrigo. Semana que vem, rebatedor. Seis chutes? Seis. Sete. Ah, meu. Seis. Já que estamos aqui, velho. Vamos em 10, mano. Rebatedor, 10 mesmo. O goleiro tem que pegar. Você tá inteiro? Ninguém mandou ser goleiro, mano. Então vamos 10 inteiro. Quanto mais chutes, mais chances eu tenho de buscar. Eu tô te dando sorte. Ou pode ser também que no cinto você já morreu. Braço. Ou eu busquei. Semana que vem tem mais.